Marinha, você vai me fazer um grande favor, de todo o coração. Vai ser claro, meu querido. Eu faço tudo o que você quiser, tudo. Você vai me ajudar a tirar Maria do Carmo da cadeia. Eu fui culpado de tudo o que aconteceu, não é justo o que ela está passando. Laurinha diz a Edu que não pode fazer nada para ajudar Maria do Carmo. Na prisão, a sucateira conhece uma detenta que sabe vários babados fortes de Laurinha. Dalva. Seu nome é Dalva. Me conta tudo, Dalva. Na detenção mesmo, do Carmo dá uma entrevista, onde revela que a madrasta de seu marido é apaixonada por ele. Edu, lógico, vai tirar satisfações e rola uma DR. O que você veio fazer aqui? Por que você está aqui? Você queria me ver? Você queria fazer o quê? Pedir para eu desmentir as coisas que eu falei no jornal? Não vou desmentir, está satisfeito? Agora chega. Peraí, peraí. Desde que eu disparei aquele tiro, alguma coisa se abriu, alguma coisa se rasgou dentro de mim. Não, não. É bom que você saiba disso. Foi como se eu tivesse acordado de repente. Não demora muito, Edu fica sabendo que a sucateira não mentiu na entrevista. Aliás, não só Edu. Eu te amo há tanto tempo. Eu te adoro. Eu te adoro, Edu. Eu te adoro não como enteado, não como filho. Eu te adoro, eu te amo como homem. E finalmente, Dalva conta para Maria do Carmo muitas coisas de Laurinho. O caso com a Laurinha e o Vado estava correndo. Durou mais de um ano. Até filho nela o desgraçado fez. Filho. O Carmo deixa a prisão e vai direto para a mansão dos Figueroa buscar suas coisas. Durante um bate-boca entre ela e a bruxa dos jardins, Petty começa a passar mal. Que briga é essa aqui? O que está acontecendo? O dissento, meu querido. Essa mulher irresponsável está provocando confusão. Quem está provocando confusão aqui é você, Laurinha. Seu Betinho, eu só vim pegar minhas coisas. Eu preciso de ajuda. Betinho. Seu Betinho. Seu Betinho. Vai chamar um médico depressa, ele está gelado. Seu Betinho. Calma, seu Betinho. Fica calmo. Laurinha ameaça chamar a polícia. Mas é aí que a empresária joga seu trunco. Chama a polícia. Chama a polícia que eu conto tudo. Tudo que uma amiga minha me contou na prisão. Uma tal de Dalva. Mulher do Vado. Uma que você botou na cadeia, que você armou uma raputa para ela, está lembrado? Eu não sei que mulher é essa que eu estou falando. Sabe, sim, senhora. Sabe muito bem. É claro que você conhecia melhor o marido da Dalva. Um bookmaker chamado Vado. Diz que é um fortão, alto, bonitão, pedaço de homem. Não é não, Laurinha? Eu não sei se é a Adriana ou o Rafael, mas um dos dois é filho dele. Estou mentindo, Laurinha? Estou mentindo? Laurinha, mas, meu amor, eu pensei que... Isabel, por favor, fala que é mentira, sordanaque. Fala, fala que é mentira. Betinho morre pedindo que a família não abandone Laurinha. Passado algum tempo, a Quatrocentona aproveita uma brecha, parte com tudo para cima do enteado. Eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Eu tinha que você aceitar o meu amor. Edu já não sabe como fugir do assédio da madrasta. Já com a quase ex-esposa, ele leva um choque ao saber que ela não quer de volta o dinheiro e investiu no seu projeto do carro. Não quero o dinheiro desse carro. O sonho foi teu. O projeto é teu. O carro é teu. Eu estou fora disso tudo. Estou fora. Como você, graças a Deus, está fora da minha vida. Se para Maria do Carmo, o problema Edu já está praticamente resolvido, o problema Pradinha na chão, criado por Dona Armênia, está só começando. A Dona Armênia deixou bem claro que ela não quer nada dos condôminos. Pois ela quer as suas ações. Mas as minhas ações eu não dou. Renato, eu não posso ficar sem as minhas ações. É a única coisa que eu tenho. Eu quero propor esse acordo porque todo mundo vai perder do mesmo jeito. Então é melhor que cada um perca um pouquinho. E a gente consiga preservar esse prédio. Tá bom, tá bom. Eu sinto muito Maria do Carmo, mas como representante legal dos condôminos, não dá para aceitar a sua proposta. Sem acordos, chega o momento de botar tudo abaixo. Eu não posso acreditar em uma coisa dessas, eu não posso. Mas isso não é o corpo. Gente, dá para acreditar, Paula? Eu vou perder tudo. Eu vou perder, meu Deus, amor. Cada mulher vai incluir mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.